Olá pessoal gostaria que você se inscrevesse no meu canal porque sempre tem novidades mostrar para vocês aqui muita gente não conhece mas isso tem um rolamento ele gira preso aqui dentro ele gira a parte de fora ok e eu preciso colocar um parafuso nele nesse diâmetro mas vocês veem que não dá vai ficar com uma folga porque o furo não é compatível então o que eu vou fazer eu tenho aqui uns pinos de torneira velho e eu vou colocar aqui dentro bem pensadinho até que alcance essa espessura é verdade mas se você tiver aí taru de prasco bem forte vocês podem colocar também e mostrar para vocês aqui bem simples e do jeito que tá aqui vou prensar ele aqui dentro mas se você for fazer igual e ver que não tá passando você pode pegar uma faquinha e tirar no diâmetro do pino até que ele encaixe com bastante pressão então vou fazer e mostrar para vocês eu coloquei essa parte branca ela encaixou agora essa parte aqui do plástico preto estou tirando com a faquinha aqui para encaixar para encaixar ela tá um pouquinho acima do diâmetro a medida um pouquinho maior então vou tirar com a faquinha aqui para que encaixe também vocês veem que eu tô tirando bem fininho vocês não podem tirar demais para não ficar folgada na hora de colocar no rolamento é como eu falei se você tiver um taru de prástico bem firme vocês podem usar também agora eu vou tirar e mostrar tira aí pessoal vocês veem que tá bem certinho agora eu vou colocar aqui no rolamento colocar aqui bem imprensado bateria com alicate e já está colocado vou mostrar para vocês mostrar também o outro lado que era outra parte branca como eu tinha dois pinos e duas partes presas do pino no meio essa por fora também que encaixou é como eu falei se você tiver um taru de plástico vocês podem colocar um taru e cortar depois o excesso se for de metal melhor mas nem sempre temos metal também metal para trabalhar com metal não é fácil tem que ter ferramenta adequada bom pessoal que eu vou fazer agora eu vou pegar uma broca no diâmetro desse parafuso para fazer um furo aqui colocar o parafuso eu tenho aqui uma broca no mesmo diâmetro do parafuso então agora eu vou fazer o furo com a broca vou pegar uma furadeira e fazer um furo bem aqui com muito cuidado já fiz o furo bom pessoal vocês veem já fiz o furo agora vou colocar o parafuso vou colocar colocar mas antes eu vou colocar a arruela pegar essa arruela aqui porque ela ajuda tanto a prender o parafuso como a sustentar os plásticos colocar aqui vocês veem que é bem simples já coloquei já coloquei tanto parafuso quanto a arruela agora virar para cima aqui colocar a outra arruela colocar e colocar a porca já coloquei e vocês veem está pronto é um serviço bem feito o que acontece muita gente vai perguntar mas é fraquinha o plástico não porque o que gira lá no rolamento é a parte de fora então essa parte interna é fixa está bem feito serviço mas se vocês puderem mandar fazer de metal é melhor mas assim também funciona então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do meu vídeo se inscreva no meu canal dá um joinha e compartilhe toque o sino porque sempre tem dúvidas para vocês obrigado e até lá